Ivanil, da Holanda dos Santos, tem 24 anos. É famoso, caninha. Mora no sítio Morici, zona rural aqui de Queiroarô. O detalhe é que ele estava perturbando, né? Tomou muita cachaça. O apelido já está dizendo tudo. Caninha. Olha a cara dele. Fica rindo. Já está dizendo que eu vivo, né? É. Mas vai tomar-se uma hoje, não já? Veja bem, apesar... Eu comecei a beber com dois anos. Hoje tu tem 24, então vai aos 22 anos, né? 22 anos que eu vivo. Ah, tu tem uma cara cínica danada, né? Não, eu sou bonito. Não, aí fica para as suas mulheres, né? Não, tu vai lá dizendo. Mas o que foi que aconteceu? Você tomou um e começou a apertar o barato? Você aterrou do Morici? Apesar de eu morar no Morici, eu não sou daqui e nem vim para ficar. A gente somos de Maceió e a gente está indo para lá. Só que o povo quer tirar onda com a minha cara. Aí está pensando que eu sou o quê? A fazenda é minha, a fazenda é Porto Holanda. Lá só entra que eu quero. E trabalha lá que eu quero. Eu sou filho de Guéga. Ele teve eu com a minha mãe, morou 30 anos com ela. Eu sou filho de parte e pai. Está entendendo? Ah, mas por que eu não deixo essa cachaça? Olha, veja bem. Apesar que eu estive com um delegado de Caruaru, que trabalha aqui em Breja Amadeuze. Apesar, veja bem. Apesar que meu nome é Caninha e eu não poderia nem cheirar álcool. Eu tenho processo. Processo de quê? Tenho processo assim de, vamos dizer assim, processo de matar. Já mataste o quê? É? Tu já matou alguém? Eu tenho dois crimes. Aonde? É? Aqui em Caruaru? Não, no Puxa Há Menor. Mataste quem? Eu não poderia dizer o nome. Estou certo? Está certo. É, porque aí eu vou divulgar se eu quero. Agora você fez questão de falar aqui no programa sem minhas palavras, não foi? Não, apesar de eu ser... Eu já fui também um jornalista do Linha Direta. Já, né? Não, sério mesmo. Conheci o Tim Lope, o que foi fuzilado pelos bandidos. Aquele era meu cunhado. Teu cunhado, né? É, agora... Casado com a irmã dele, é? É, não. Eu sou casado com a irmã dele. Aquele programa é do Rio de Janeiro? É. Até aí eu sou de lá. E vai... Pensa o que hoje? O que foi que tu bebeu? Olha, eu bebei dois litros de uísque. Um litro de hidréa. Uma grada de cerveja. E seis litros de cana. Vídeo de maria. Agora cana... O senhor não é cana limpa não, compadre. E é o que? É cana com limão. Com limão. Aí faz caipirinha, com açúcar. Começa alguma coisa, tira gosto. O quê? O que tira gosto que eu estou com ele é esse? Ah, isso é uma bala, né? Não, isso é uma frigélite de melão. A minha preferida. É, tu é casado. É um costume, né? Tu é casado? Eu sou casado. Deixe-me que tu é bonito. Ah, rapaz, não faz isso, não. Você se acha bonito, não? Eu? Sim. Em toda a minha infância, eu sempre fui um popstar, um modelo. Capa de revista. É. O cara tá aí, meu. Eu vou cantar aquela... Mano, só pra nós dois. Ah, eu chopei tudo. Agora lascou. Agora arrumei, viz. Se alguém me perguntar por que voltei, aí eu quero te dizer. Se um dia puder e quero estar, mas hoje não posso te beijar. Maneto não, é a música. Tá, tá certo. Deixa pra lá. Vem cá, Cabo Jailson. Vem cá. Deixa eu conversar com o Cabo Jailson aqui. Foi ele realmente que tomou conhecimento que esse rapaz estava perturbando lá no sítio. Como foi? Foi isso mesmo? Foi esse, entre os conduzimentos aqui, a terceira da repó, para que o delegado tomasse providência. Que ele estava perturbando lá. Sério, lá que era o terror lá do sítio de Murici. Na terceira, delegacias de Vanildo Silveira, sem minhas palavras.